Eita, é muito forte o que Deus manda eu lhe dizer O céu tá mandando eu te dar um grande recado O céu tá mandando eu te dizer que vem uma grande virada pra tua vida Antes de fim desse ano, tô toda arrepiada Deus tá mandando eu lhe dizer que vem uma grande virada pra tua vida Deus tá mandando eu lhe dizer que aquela pessoa que você tem colocado no joelho Aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que você tem orado por libertação Deus tá indo lá visitar por causa da tua oração Eita, meu Deus, é muito forte A Bíblia diz que Pedro estava preso Pedro estava vivendo, oh, aleluia O cárcere da vida dele naquele lugar A Bíblia diz que tinham homens ali, vários homens olhando Pedro Pra Pedro não sair daquele lugar Mas a Bíblia vai dizer que a igreja orava Deus envia o anjo e liberta Pedro Sabe o que Deus tá mandando eu te dizer? Enquanto tiver você de joelhos, meu filho Enquanto tiver você de joelhos, minha filha Orando por ele, orando por ela Porque tu és a coluna dessa casa Eu estou fazendo sobrenatural na vida dela Por causa da tua oração Tem resposta da oração, tem cura, tem libertação, tem salvação Chegando pro teu lar, pra tua casa, pra tua vida Há uma grande virada de Deus na tua história Deus te abençoe Segue aqui no canal do Youtube Se inscreve aqui, ativa o sininho Deixa o teu like E o teu pedido de oração aqui embaixo nos comentários Instagram e Facebook Aela Pavi Deus te abençoe Amanhã tem live no Instagram Meio dia estaremos ao vivo no Instagram Deus abençoe E o teu pedido de oração aqui nos comentários